Bom, pessoal, novamente bom dia a todos, sejam bem-vindos à comunidade de práticas da WP América do Sul para este lançamento. Começaremos a partir de agora com o nosso kick-off e algumas instruções antes de iniciarmos. Meu nome é Thiago Michetti, faço parte do time de comunicação da comunidade. Ao longo deste webinar, vocês podem utilizar a sessão de Q&A, Questions and Answers, para colocarem as dúvidas e ao longo da apresentação selecionaremos e responderemos a todos mediante as possibilidades. Este webinar tem duração prevista de 60 minutos. Caso não tenhamos tempo de responder a todos, enviaremos posteriormente as respostas para que vocês possam ter essa dinâmica e, principalmente, através do grupo do LinkedIn, poderemos também continuar as conversas e movimentar cada vez mais as discussões ricas que a comunidade promoverá dentro da metodologia WP. A partir de agora, passo a palavra para o Davi, Hélio, para que ele possa conduzir e espero que vocês todos tenham um bom evento. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. É uma felicidade muito grande nossa de poder estar dando início a essa comunidade. Estamos aqui representando o Aze, na figura do Lloyd, que também está conosco aqui. Temos também presença de pessoas do CII e da COA, que são grandes promovedores das práticas que a gente vai falar sobre alvo dessa nossa comunidade. E agradecer em nome da Vera a oportunidade também de estar auxiliando, suportando esse startup da nossa comunidade. Bom, bem-vindos a todos. É muito importante, é uma felicidade muito grande ter vocês em este webinar. Agradeço a todos, em nome de Vera, do Grupo Aze, da Construção e da Instituição da Instituição da COA, a presença de todos nesta primeira reunião nossa no nosso webinar. Pode passar? Bom, a agenda desse primeiro webinar, ele é um webinar bastante dinâmico, a gente procurou fazer com que a participação de todos vocês seja constante. Vamos falar um pouco em momento de segurança, depois já vem uma pesquisa, falar um pouquinho como é que está a nossa comunidade no LinkedIn. Apresentação dos membros do comitê diretivo e consultivo, falar um pouco do propósito da nossa comunidade. A gente entra em uma nova pesquisa até para alinhar esse propósito com a expectativa de todos, os participantes. Os eventos que a gente deve promover já que já estão agendados e os próximos que também serão construídos de forma colaborativa com todos. A ideia é que vocês participem da decisão, das prioridades que a gente vai conduzir os próximos webinars. Então, a ideia é que, de fato, a gente alinhe os próximos encontros. Em termos de momento de segurança, a gente traz aqui um fato que é cada vez mais realidade no nosso momento, que a gente vive, que é a questão dos acidentes domésticos. Então, em primeiro lugar, deve-se levar a segurança para a sua casa. Por que não trazer o que que a gente aprende, muitas vezes, com muita intensidade dentro do ambiente de trabalho para dentro da nossa casa, que é um ambiente que a gente tem que cuidar com tanto ou mais cuidado do que em qualquer outro lugar? E por que não fazer uma inspeção no final de semana, por exemplo? Como a gente tem como prática, muitas vezes, nas nossas organizações. de forma resumida, as quedas encabeçam a lista de acidentes no lar. Então, é importante que a gente tome cuidado para que não aconteçam acidentes em escadas, pisos, escorregadios, tapetes soltos, degraus de frente e trás da escada, também se caem de cadeiras, bancos. Muitas vezes, se improvisa muito acesso a locais altos. Então, tem que tomar cuidado com todo esse assunto. O problema sério não é só uma questão de queimaduras, cabos de panela de fogões, cabos demasiado quentes, o acesso das crianças, que agora convivem cada vez mais no nosso dia a dia, muitas vezes, dentro desse novo normal. E também existem os perigos elétricos, as ferramentas em más condições, venenos, que a gente acaba tendo também, né? Maior quantidade de manutenção dentro de casa, maior uso de aparelhos eletrônicos. A foto ali ilustra bem, né? A quantidade de pessoas. Muitas vezes, tem duas, três pessoas trabalhando dentro da nossa residência. Então, a importância é que a gente não traga as boas práticas que a gente utiliza na organização para dentro de casa também. Bom, pessoal, aí o Thiago vai orientar a gente para a primeira pesquisa, né, Thiago? Vamos lá. Obrigado, Davi. Não sei se todos conhecem esta plataforma, a Mentimeter. Faremos algumas pesquisas e os resultados aparecerão em tempo real para que vocês possam observar os resultados. Então, pessoal, compartilhando a minha tela diretamente para a nossa primeira pesquisa, pesquisa. Peço a todos que acessem o site www.menti.com através do smartphone de vocês e utilizem o código 122554. E a primeira pergunta é de qual país vocês representam aqui nesta manhã? A que país representas? Para a gente entender a dimensão da comunidade. A que país representam aqui nesta manhã? A que país representam aqui nesta manhã? Bom, percebemos o Brasil em destaque entre os participantes, mas com Chile, Peru, Argentina. Isso mostra que a nossa representatividade na América do Sul existe um potencial de crescimento e agradeço a todos a participação da pesquisa. é sair um Brasil até sem L e outro com muito L, então foi bom. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Legal, gente. Para que a gente tenha a certeza, pelo que está aí posto, de fato, a gente tem uma intenção e uma ideia de comunicação com todos os países da América do Sul, a ideia da comunidade, ela não se limita a um país só. Incluso, vou fazer uma introdução em espanhol, um dos grandes desafios é que tengamos a prática de participar de forma colaborativa em todos os idiomas, ou seja, vamos fazer alguns webinars em espanhol, outros em português, e a ideia é que tengamos, sem dúvida alguma, a participação de todas as pessoas, não os profissionais que trabalham com projetos em Sudamérica. Vamos lá? Tchau. Acho que um pouco do resultado da nossa comunidade até o momento, em cinco semanas atingimos um ritmo de crescimento acima de 100 pessoas por semana, um crescimento bastante expressivo. hoje a gente está com aproximadamente 550 pessoas na nossa comunidade, se comparado à comunidade americana, norte-americana, que já tem um período de maturação bastante mais relevante. Acho que a gente está no caminho de ter uma representatividade similar, hoje há quantidade de membros, fundamentalmente Estados Unidos e Canadá, mas que também conta com a participação de profissionais da América do Sul, da Europa, da Ásia, soma 1.400 membros. Então, acho que é uma boa temperatura da expectativa e da potencialidade desse tema dentro do nosso continente. Pode passar. Aqui vale uma sugestão, uma solicitação para todos que estão aqui na comunidade, no nosso kickoff. Quem puder entrar na comunidade e selecionar o botão de convidar pessoas, o Invite Connections, vai investir aí alguns minutinhos do seu tempo e convidar dentro da sua rede as pessoas que você entender relevante para participar na comunidade. Acredito que quanto maior representatividade nós tenhamos, maior capilaridade das práticas que a gente vai estar disseminando na nossa comunidade, vai ser uma relação ganha-ganha para todos os que vão estar envolvidos. Então, quem puder investir esse tempo, entrar lá, vai ter uns minutinhos, vai selecionar os convidados dentro da sua rede que entender relevante para participar da nossa comunidade e vai contribuir muito com o crescimento ideal. Um pouco do momento em que a gente está em termos estatísticos, já temos aí inscritos do Brasil, predominantemente, mas Canadá, Chile, Colômbia, Venezuela, Peru, Estados Unidos, Espanha e Argentina. Então, a gente já temos aí presença de diversos países, as funções dos membros, acho que é o que menos importa, mas em termos de representatividade está aí posta, então temos todos os níveis de gestão em projetos que estão presentes, isso é bastante relevante também. Falar um pouco aqui do comitê diretivo, então aproveitar aqui para explicar um pouco como é que a gente iniciou esse trabalho, o trabalho começou no início do ano, junto com o Lloyd, o Grupo Aze, nosso parceiro, a partir daí estruturamos o comitê diretivo, que hoje tem o Lloyd como um dos presidentes, o Rudolf, representante da ACOA, Canadá, Fernando Espanha, da ConstructX, que trabalha nessa disseminação de boas práticas de AWP há muito tempo. Temos representantes dos owners, que são alavancadores essenciais dessas boas práticas em projetos de capital, então o Gustavo Castanheira da Vale e a Nancy da Codelco nos suportam nesse comitê diretivo nesse momento. O Eric Crivella, representando o CII, ele é o responsável pelo capítulo de AWP dentro do CII. Glenn Warren, que ajudou inclusive nessa pesquisa que gerou a AWP, representante da COA. o Carlos Caldas, que é da Universidade do Texas, brasileiro, mas trabalha lá há muito tempo, como pesquisador, professor. O CII, o Construction Industry Institute, reside dentro da Universidade do Texas, então tem uma participação muito atuante no CII. E o Alejandro, que nos acompanha, representando a ADN também. Ok, Lloyd, could you give us some topics for yourself, please? Thanks very much, David. Hello, I'm Lloyd Rankin, I'm the president of Group ASI, and we set up the AWP Community of Practice in North America, and we've been expanding the network for the last four months. We've had over a thousand unique people showing up to our webinars. We've run 16 different webinars in the last four months on a variety of topics, and what we're finding is that globally there's a really significant interest in how to improve construction productivity and safety, and advanced work packaging is seen as a very effective way of doing that. So we've started expanding globally, and Verum Partners were the first organization to reach out to us and say that they would like to start a South American chapter. We've also got a group in Europe that's doing that, another group in Russia, and another group in the Middle East. So I have to commend Verum Partners for the effective way that they've put together their board of directors, their board of advisors, the way in which they've been able to grow their membership. We're very proud to have them as partners in this, and we are certain that they're going to be successful. Advanced work packaging is part of the answer, but as they've correctly identified, Agile, BIM, there's a number of ways we can make construction safer and more effective, and we're really excited to see how things take off in South America. I don't want to take any more time, so I'll pass it back to you, David. Thank you, Joyce. I combined with Kleber, representing here a Vale, to give us some words to us. We've started, 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 we've started with the Vale, we've started with the Boas Práticas, not just, a Vale has been captained, we've started with the Boas Práticas, within the project of her, I think it's interesting, Kleber, if you could contribute with some words, I think it's interesting, we've started with the Boas Práticas, but it's interesting to know, It's a great one. 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 Bom dia a todos, então, e quero falar que é um prazer a gente estar tendo essa oportunidade de poder compartilhar e aprender com todo mundo aqui essa nova transformação do mercado, transformação cultural principalmente, que consequentemente traz a digital também. Aqui na Vale nós já estamos com algumas experiências em andamento com o uso de BIM, Lean Construction, AWP, BIM e vai ser muito legal a gente poder compartilhar com vocês, pegar também experiências de vocês aqui para a gente, todo mundo conseguir transformar esse mercado e espaçar a ser uma realidade para a gente, para a gente poder alavancar a produtividade. E a gente cada vez mais ter uma obra, execução de obras, execução de projetos mais efetiva, tá? O que a gente puder compartilhar, pode contar com a gente. O propósito nosso aqui é participar ativamente e agregar valor com a comunidade e principalmente trazer valor para a gente da Vale também. Obrigado, Cléo. Pode avançar, Thiago. Bom, também parte da comunidade formalmente, né? Hoje temos aqui mais de 28 instituições já representadas, que estão um pouco da cara dos profissionais, né? Que já se prontificaram a contribuir com a alavancagem das boas práticas. Na semana passada tivemos uma excelente reunião com todas essas pessoas, ou com grande parte delas, né? Nem todos podem estar sempre presentes em todos os eventos, mas acho que essa representatividade a gente quer cada vez mais alavancá-la. Até por isso tem aqui um lembrete, né? Quem ainda não se sentiu representado, quer participar ativamente dentro da sua organização ou organização, participar ativamente da nossa comunidade. É muito importante que vocês se prontifiquem, né? E não só participem da comunidade no LinkedIn, como também nos acionem para que eventualmente a gente componha ainda mais com maior representatividade o nosso comitê consultivo, né? Então a ideia aqui é que a comunidade seja de todos, por isso a representatividade tão heterogênea, né? Temos aqui empresas owners, temos consultorias, empresas de engenharia, de construção. Então temos todos os stakeholders, todos os participantes de um projeto com todas as suas complexidades sendo representado aqui na nossa comunidade formal. Interessante que temos pessoas de mineração, fertilizantes, petroquímica, infraestrutura. Então temos aí também uma diversidade tanto de owners como de prestadores de serviço, né? Bastante heterogênea, ok? Vamos lá, Thiago. Bom, falando um pouquinho do propósito da nossa comunidade, né? A gente vai começar a fazer algumas interações também daqui a pouco novamente. Aqui está um pouco da ilustração, né? Onde o modelo tradicional normalmente nos leva, né? Trazemos, conduzimos a engenharia, conduzimos os suprimentos. A equipe de construção fica com dificuldade muitas vezes de saber o status da engenharia, de saber quando chega o material, previsibilidade. Então esse é um problema recorrente, né? Nos nossos projetos quando implantados no modelo tradicional. Isso muito porque não existe, né? Uma orientação da execução da engenharia e do suprimento de acordo com a estratégia de construção. Mas aí também vem a pergunta, né? Mas existe uma estratégia de construção pensada desde o início do projeto? Para retroalimentar essas prioridades? Então muito do que se fala de boas práticas e aí não se fala somente no AWP, até quem conhece as recomendações do IPA no front-end loading sabe que a presença e a participação ativa de profissionais serão responsáveis pela construção, pelo comissionamento desde as fases iniciais para a definição de uma estratégia de construção que no AWP é chamada de Path of Construction, é chave para que o alinhamento da engenharia dos suprimentos da construção se dê. Então esse modelo tradicional traz esses problemas que lá na frente vão se ocasionar em perda de produtividade, em disputas, né? Porque a gente acaba tendo problemas no relacionamento entre os parceiros e daí por diante. O resultado disso se dá em números, né? Então as pesquisas mostram, né? A gente tem várias pesquisas nesse sentido, a gente não trouxe aqui em detalhes porque não é o objetivo principal deste webinar de kick-off, mas em termos de numérico a gente trouxe esse dado estatístico que a McKinsey conduziu no estudo, onde tem aí uma perda de produtividade que em números representa algo em torno de 1,6 trilhões de dólares globalmente. A produtividade no ambiente de projetos, ela beira os 50%, 60% e aí tem várias iniciativas, várias ações a serem tomadas em todo o ciclo de vida de projetos, nas condições contratuais, nas condições de colaboração entre todas as partes envolvidas, na cadeia de suprimentos, ou seja, não é somente com melhorias dentro do site da obra que a gente vai melhorar a produtividade na construção, né? A produtividade na construção depende de repensar e redesenhar processos na engenharia e no suprimento. E, bom, a partir disso, desse cenário, várias iniciativas globais foram conduzidas, onde a gente tem, acho que, um pouco do propósito dessa comunidade, dessa disseminação de práticas que a gente vai estar falando o tempo todo aqui conosco. Pode passar, por favor. E aí vem uma provocação. Nós temos aqui, dentro do propósito da comunidade, de falar, obviamente, do Advanced Work Packaging, como o próprio Lloyd disse, né? Nós não vamos falar somente de AWP, até porque o AWP, ele faz parte principal, né? Talvez parte de um contexto que envolve soluções digitais que operam numa plataforma, muitas vezes, concebida no conceito de BIM. Na parte de excelência operacional, de accountability nas prontas, entra o conceito de Lean Construction, de métodos ágeis, na parte de colaboração, temos soluções como Integrated Project Delivery, que se conecta, né? Ou suporta esse ambiente de colaboração, que precisa ser alavancado, né? Para que todas essas boas práticas se dêem, né? Ou tragam a potencialidade delas para o ambiente do projeto. Avançando um pouco, Tiago. Essa sopa de letrinhas começa a complicar um pouquinho mais, né? Quando a gente fala que a AWP tem o Work Face Planning, quando a Agile tem Kanban, OKRs e Scrums. Quando o Lean Construction tem o LPS, né? O Lean Last Planner System. Digital se fala de Analytics. Dentro do AWP entra EWP, PWP, CWP, CWA, Path of Construction. Então, começa Remove Constraints, né? Para ciclo de remoção de restrições. Dentro do BIM, aparecem uma série de soluções, né? De conceitos de BIM 4D, de 5D. Dentro do conceito de 4D, 5D, entram os conceitos, as soluções, né? Smart Construction, Materials, Navisworks, Construct Sim, Syncro, Revit, e daí por diante. Vamos avançar, Tiago. Dentro do Lean Construction, a gente tem uma série de soluções. Trouxe só alguma delas aqui, né? Mas o Pool Planning é uma parte do processo do LPS, o Six Weeks do CARED. Conceitos de excelência operacional, check-in, check-out dentro da construção. Gestão de prontidão e ritmo de obra. Então, entra uma série de conceitos associados ao Lean Construction também nessa seara. Dentro dos ágeis, né? O conceito mais disseminado para projetos que tem ganhado força, o Scrum, vem com backlog de sprints, o Sprint Planning, Sprint Review, accountability nas pontas, né? A questão do mindset ágil, talvez mais relevante ainda do que o próprio framework. A gente vai falar em outros webinars mais pra frente. Pode avançar. E ambientes, né? De IoT, realidade aumentada, data-driven. A gente sabe que a dificuldade de trazer, de transformar dado em informação, informação gerencial para a tomada de decisão, é um grande desafio que as soluções digitais têm e contribuir para a gestão de projetos. Acho que, para isso tudo acontecer, né? Esse tanto de sopa de letrisa que a gente vem falando, vem disseminando, vem praticando e vamos ir cada vez mais esclarecendo e conectando na nossa comunidade o ambiente de colaboração. Então, isso encerra... Não encerra, né? Mas, pelo menos, nesse slide que não caberiam muito mais palavras, se encerraria nesse momento. Pode andar, Tiago. Bom, aí vem mais uma pesquisa, né? Bom, qual é o propósito de todas essas soluções? Então, se vocês puderem novamente acessar aí o seu aplicativo para responder, acho que é uma pergunta primeiro aberta para que a gente tenha aí o alinhamento de propósito com todos vocês e contribuições aí da visão de vocês em relação qual é o propósito de todas essas soluções, né? Para que a AWP existe? Para que o BIM existe? O Agile? O Lean Construction? Então, é interessante eu ouvir um pouquinho de vocês. aí vocês vão ter, acho que, três opções de palavras dentro do... Vou contribuir com as minhas aqui também. Produtividade ganhando, né? Dentro do conceito de... Tem benefício intrínseco à produtividade, obviamente também atrelado à redução de custos, há a questão de maior previsibilidade, que também apareceu, segurança, acho que é importante falar de segurança, a gente vai conectar as soluções de AWP com segurança, vamos ter webinars específicos sobre esse tema, foco, controle de mudanças, transparência, a produtividade apareceu em português e em espanhol, alavancar resultados, eliminar desperdícios, eficiência, geração de valor, sustentabilidade, também a questão de diminuição de retrabalhos, a gente consegue trazer uma redução de desperdícios em tempo, em recursos, não somente em mão de obra, bem interessante a resposta, compliance apareceu aqui, muito interessante. Tiago, você podia até dar um print nessa tela para depois a gente guardar, né? Excelente, depois enviamos, inclusive, pela comunidade. É, para a gente mandar o nosso resumo dessa apresentação para todo mundo, acho que vai ser bem interessante. Muito obrigado, gente. Pode voltar lá, Tiago. Então, a nossa ideia aqui era ter essa contribuição e acho que grande parte das palavras que foram colocadas estão aí resumidas nessas dimensões aí que a gente vai abordar na nossa comunidade. Então, resultados de produtividade, prazo, redução de custos, segurança, qualidade barra sustentabilidade, previsibilidade. Então, todos os temas, de certa forma, são intrínsecos a essas quatro dimensões. Então, a gente vai falar muito sobre como conectar todos esses approaches, esses frameworks, esses conceitos dentro de projetos de capital e de infraestrutura daqui em diante nessa comunidade. Pode avançar. Bom, tentando sobre o outro espectro, o plano estratégico do projeto, onde se definem estratégias de execução, de contratação, QPIs para o projeto, que devem estar conectados à estratégia do negócio, que é definida dentro de um ambiente cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. O desafio disso, pode avançar, Tiago, é trazer isso para o desdobramento da estratégia para o operacional através de um plano tático bem estruturado, onde, sem dúvida nenhuma, a gestão por AWP, por pacotes, é onde comprovadamente se atinge os melhores resultados. Então, aqui a gente ainda está falando em como integrar todo o ciclo de vida da execução de um projeto. E aí aparece desde a definição do caminho de construção, do Path of Construction, que está aí abreviado, que é ponto-chave para que a gente tenha uma estratégia de construção e possa ser desdobrada dentro da estratégia de execução da engenharia e do suprimento. Então, essa é uma chave do AWP. E aí, importante dizer que todas as soluções de mercado disponíveis no conceito de BIM, de implantação de conceitos BIM, em projetos, caminham, foram concebidas, no caso dos projetos industriais, ou caminham também para esse lado da infraestrutura, baseados nos conceitos do AWP. Então, é possível afirmar que em projetos, pelo menos na indústria, não existe AWP sem BIM, não existe BIM sem AWP, porque basicamente um complementa o outro. Um é processo, o outro é solução de integração de sistemas para viabilizar um processo estruturado. E aí, a gente vai conectar isso no plano operacional. Muitas empresas chamam as áreas onde se desenvolveu o Lean Construction, fundamentalmente para a construção, de áreas de excelência operacional. E é isso que tem como âmago o Lean Construction e o Agile dentro da área de projetos. Entregas rápidas, produtivas, foco em resultados de curto prazo, visualização, conceitos de pool planning, não push planning, ou seja, vamos trabalhar nas restrições para início das atividades e não esperar que o início aconteça para daí, ter visualização do que deveria ser feito, e aí os atrasos acabam sendo atropelados. Então, essa conexão, a gente vai falar muito sobre isso nos próximos webinars. Então, essa melhoria contínua do processo operacional dentro das pontas das equipes de execução é o grande desafio. Não adianta ter um cronograma, um plano, uma estratégia linda, maravilhosa, se a gente não consegue desdobrar para as pontas. Então, aqui é o desafio e aí o porquê da conexão de todas essas dimensões que a gente vai abordar na nossa comunidade. Pode avançar. Aqui mostrando de alguma outra forma, o modelo tradicional versus o modelo transformador. Então, em projetos, no modelo tradicional, normalmente a gente tem a empresa de engenharia desenvolvendo desenhos, o fornecedor fabricando e entregando materiais, o construtor executando os projetos, as obras, de acordo com a sua expertise. Só que o desafio aqui é se cada um fizer o melhor de si, não necessariamente vai ser o melhor do todo. Então, quando a engenharia e fornecedores não trabalham de acordo com uma sequência de construção pré-definida e sim com marcos contratuais que são dificilmente integráveis, ou seja, integrados, a gente começa a ter os problemas que o modelo tradicional nos traz. Isso a gente vai falar muito sobre colaboração, muito por conta disso. E muitas vezes, o integrador ou o próprio owner, o EPCista, que a gente costuma chamar, versa sobre um cronograma mestre que acaba não sendo o mestre do projeto. Ele não suporta as rotinas de gestão de forma integrada. Então, esse é o dilema do modelo tradicional convencional que a gente vê como prática em geral. E aí, vem a proposta do modelo transformador, que não envolve somente o AWP, mas aqui profundamente a gente vai começar a contextualizar o AWP. Vou te passar, Tiago. Onde a gente tem profissionais de engenharia, o desafio de juntar profissionais de engenharia, suprimentos, construção, segurança, comissionamento ou puesta em marcha, como se diz em muitos países da América do Sul, para definir o que a gente chama do Path of Construction, o caminho de construção, onde se define uma estratégia de setorização do projeto em áreas de construção, o CWIs, e se define na sequência os pacotes de construção, onde aqui nesse primeiro webinar a gente obviamente não vai entrar em detalhe, mas teremos muita oportunidade de detalhar. Uma vez definido esse caminho de construção por essa orientação por pacotes, para quem gosta de dados já conecta diretamente as coisas. A relação de um para um de pacotes de construção com pacotes de engenharia e pacotes de suprimentos, entregas de materiais e equipamentos, naturalmente já começa a facilitar a comunicação entre as fases, entre as equipes de projeto. Esse alinhamento passa a ser chave, e ele é propiciado pelo AWP. E aí sim, dentro da execução de um CWP, dentro da execução de um AWP, dentro da execução da fabricação de um material, seja desenhos na engenharia, construção civil, montagem eletromecânica, na orientação do CWP, aí sim entram os conceitos de Lean Construction ágil, engenharia ágil, e todas as soluções de excelência operacional que a gente pode implementar conectando como um todo através do AWP. Pode passar, Tiago. Aqui um framework, só uma introdução breve para o futuro webinar que a gente vai ter, o terceiro webinar, falará especificamente sobre a integração do AWP, do BIM, do Lean e do Ágil. Então aqui, para quem gosta de uma visão sistêmica, então aqui a gente vê o AWP funcionando com essa conexão de pacotes de engenharia, suprimentos e construção. Dentro da execução da engenharia e dos suprimentos, a gente pode, por exemplo, utilizar o framework Scrum para desenvolver com excelência operacional a engenharia e os suprimentos, entendendo o fluxo de valor do desenvolvimento de uma engenharia digital. Isso vai ser um outro tópico relevante demais para a gente debater aqui. A gente continua, a gente evoluiu a execução de projetos em 3D, mas continua fazendo gestão de projetos em 2D em muitos lugares. Mesmo a execução de projetos 3D ainda tem um pouco do vício de fazer em 2D primeiro para depois apresentar um modelo 3D que hoje tem uma grande utilidade, por exemplo, para verificações, hasops, design views e daí por diante, mas agora o grande desafio é trazer esse 3D para a gestão do projeto, para o que a gente chama de 4D, 5D e aí por diante. Dentro do Lean Construction, a gente já vê a conexão do AWP com o Lean Construction e o Pool Planning se dê em detalhamentos de CWPs e AWPs. A gente vai falar muito sobre isso nos próximos webinars, como que os frameworks acabam se conectando. Há uma conexão praticamente de irmão gêmeo. E aí, a partir disso, toda a excelência operacional dada pelo Lean Construction, até em pesquisa realizada pelo PMI essa semana, pelo que eu tive acesso, mostra que o Lean Construction tem ganhado muita força no canteiro de obras como uma solução, um método de excelência operacional dentro da construção. Então, isso aqui é só uma breve introdução para a gente conectar, para ver o propósito, para saber como que essas soluções vão contribuir para aquele propósito que a gente declarou juntos na nossa pesquisa anterior. Pode passar, Tiago. Bom, e aí, como que a comunidade pode contribuir para que a gente conecte todas essas soluções e aplique todas essas soluções dentro do ambiente de projetos? A ideia nossa e definidas em reuniões, inclusive, com os comitês diretivos e consultivos da comunidade é que nós conduzamos webinars quinzenais onde o tema vai ser definido inclusive por todos aqui participantes. A ideia é que todo mundo contribua essa comunidade obviamente é de todos, era impossível que somente nós aqui voluntariamente trazermos temas quinzenalmente para a mesa de debate, então é fundamental que todos aqui presentes, todos os que estão na comunidade e não puderam estar nesse kick-off contribuam com temas, tragam assuntos, desenvolvam cases e experiências ou queiram compartilhar 50 conhecimentos mais teóricos, soluções digitais, tecnologia para dentro desses webinars quinzenais para que a gente possa compartilhar informação. Nossa ideia é que a gente está evoluindo ainda no tema junto com os comitês, mas é que a gente faça um summit nos moldes que são feitos summits ligados ao CII inclusive, até aproveito a oportunidade para falar que dia 1º de setembro tem um summit bastante interessante do CII relacionado a boas práticas do AWP, a conexão do AWP com a cadeia de suprimentos, com o comissionamento, então acho que vai ser uma oportunidade muito boa quem puder se inscrever e participar, inclusive quem já é membro da nossa comunidade terá acesso a desconto dentro da inscrição ao CII, então acho que é uma oportunidade de conectarmos, de estarmos conectados inclusive com as boas práticas globalmente. Nossa ideia até pela questão do novo normal, não há tempo hábil de viabilizar uma annual conference ainda em 2021, mas a ideia é que a partir do ano que vem tenhamos sim uma conferência anual dentro da América do Sul. Obviamente também fica aqui o convite que o Lloyd capitaneia essa comunidade na América do Norte, então temos aí o evento que certamente terá conexão virtual para participar do evento da annual conference 2021 ligada à comunidade norte-americana. E aqui vem outro recado também para todos, a comunidade está no LinkedIn, a gente está aí com uns 550 pessoas já como membros da nossa comunidade, a ideia é que ela fique aberta, que todos promovam e contribuam com tópicos relevantes relacionados ao tema, lógico que o tema que a gente está trazendo ou os temas que a gente está trazendo abrangem praticamente todas as dimensões em projetos de capital e de infraestrutura, então acho muito relevante que todo mundo contribua com temas dentro da comunidade, acho que vai ser bastante interessante essa troca de experiências não somente nos webinars, nos summits, nas conferências, mas também na nossa rotina, dentro da nossa comunidade no LinkedIn. Decide alguma coisa, Tiago? Acredito que seja exatamente esse o recado, deixa aberto novamente para que todos possam colaborar e divulgar a comunidade, existem hoje e-mails pelo LinkedIn como o sistema de convite e caso tenham dúvidas podem nos acionar, procurar tanto pela comunidade ou no privado também que auxiliaremos em todas as questões para que essa comunidade possa crescer e tenhamos aí um ganho exponencial em toda a América do Sul. Obrigado, Tiago. Vamos ver os próximos. Bom, aqui está a programação dos próximos três webinars, já com datas definidas, a nossa ideia ao fazer os webinars quinzenais é começarmos aí, vencemos aí o primeiro, que estamos concluindo o kick-off, a nossa ideia e já aprofundando em alguns conceitos técnicos ainda, vamos apresentar os fundamentos de AWP, então trazer um webinar específico sobre isso para homogenizar alguns conceitos vai ser bastante relevante, a partir dele vamos para o desafio de integrar o AWP com o BIM, o Lean, o Agile, entrar mais a fundo do que essa passada, essa pincelada rápida que nós demos aqui nesse primeiro momento e aí já vem a nossa próxima dinâmica, então preparem seu celular novamente aí, porque a gente tem aí já alguns temas para definir que a ideia é que como a gente faça essa comunidade de forma colaborativa é que esse primeiro a gente já defina a sequência dos próximos três webinars no chat, na pesquisa que está aí também disponível para todos vocês. Ah, esse foi o do horário primeiro, Thiago. Do horário. Não, não. Estou respondendo aqui, mas... Esse webinar, esse que foi aberto agora é para a gente definir o horário do nosso webinar, a gente já agendou essa primeira para 10 horas da manhã, mas aí tendo inclusive que ver a questão de fuso horário de outros países, fica aí também a definição conjunta com todos vocês de qual o melhor horário, mantendo aí o dia de quarta-feira, qual o melhor horário para nossos webinars acontecer. Está tendo uma disputa boa aí. com esse empate técnico aí, acho que a gente vai ter que ir variando os horários. acho que é uma alternativa também, esse empate ultra-técnico, acredito que o horário do entre-almoço fica descartado, mas esse horário que a gente está conduzindo o webinar neste momento é uma boa opção. E também o de 19 horas Brasil, que pega o final de bem-vindente também em Santiago e o final da tarde em Lima, Bogotá, Argentina e Brasil tem basicamente o mesmo fuso horário também, então a gente consegue ter aí uma participação. Então vamos, não sei se alguém é contra, mas acho que a melhor alternativa pelo cenário posto, né, Thiago? Que a gente vá talvez até alternando esses horários, né? De 10 a 19. Legal. Bom, eu vou avançar para a próxima pergunta, acredito que é isso. Legal. E a próxima pergunta é a definição dos próximos webinars, né? A gente tem aí, ó, o case Braskem, o case Braskem da nossa amiga Carla, que eu vi que ela está aqui no nosso webinar. Ela vai apresentar esse case, inclusive, no PMO Summit. A ideia é que, acho que foi um dos primeiros cases que foram conduzidos, né, Carla? Temos também o case internacional, acho interessante falar, Shell e Downchemical apresentaram cases relevantes dentro da comunidade ano passado americana, acho interessante a gente conhecer, certamente ele vai aparecer dentro do nosso, da nossa sequência de webinars. A ideia é que a gente defina, né, a partir dessa pesquisa, qual vai ser a sequência dos próximos seis temas aí que a gente tem para abordar. Eu não consegui aqui, viu, Thiago? Acho que quando pulou, talvez algumas pessoas tenham perdido também por ter passado direto para a outra. Não estou conseguindo voltar para essa. quem não tenha conseguido acessar, pessoal, recomendo dar um refresh no smartphone que deve aparecer para vocês a pesquisa. Doze, doze, cinco, cinco, quatro, cinco, agora sim. Bom, então, fica definido aqui, ainda não definido 100%, né, mas, nossa sequência de webinars, os próximos três, então, seriam a WP sobre a ótica do owner, desde a perspectiva do proprietário, ou seja, basicamente, eu vou falar um pouco em espanhol também, quais são as perspectivas, a WP e todas as outras soluções sobre a visão do owner, do proprietário. Depois, Carlinhos, vai nos brindar aí com a oportunidade de casar o, apresentar o case Braskem, para quem vai ver também um dos desafios da nossa comunidade falar sobre escala, né, de projetos, a gente não está falando somente de megaprojetos, e sim de projetos complexos, né, mas que muitas vezes não são de grande ou gigante forte, megaprojetos, e sim projetos estratégicos, esse projeto da Braskem foi um projeto bastante interessante, né, que tem uma abordagem de, abordagem em paradas de usina em operação, então acho que vai ser bastante interessante, depois as soluções de BIM, então a gente vai buscar aí, desculpa, o AWP sobre a ótica do construtor, então também vamos buscar aí alguém que está vivenciando essas primeiras iniciativas dentro do Brasil, ou talvez também de fora, para trazer a visão do construtor sobre as boas práticas, não somente do AWP, mas também do Link Construction, no quarto webinar, então a gente vai para apresentação de soluções de BIM, e no quinto a gente traz um case internacional, digo para vocês que acho que vai valer muito a pena a gente ver um pouco sobre, aprender um pouco sobre a maturidade que se atingiu aí em algumas organizações globais, com a evolução do AWP de forma sistêmica dentro do portfólio de projetos, então acho que esses cinco pelo menos já deixamos definidos potencialmente nessa ordem, pode ser que a gente tenha alguma necessidade de acomodação de agenda, mas aí já está posto, não é Tiago? A nossa sequência também, isso aí vai ser compartilhado no nosso resumo da nossa primeira apresentação. Fechado? Bom, como a gente disse, os webinars são de todos nós, é muito importante que todos se sintam convidados ou intimados a participar, trazer boas práticas, experiências, conhecimentos, para que esse conhecimento se torne uma relação ganha-ganha entre todos os participantes, uma oportunidade única de reunir a heterogeneidade de todos os agentes de atores dentro de projetos e potenciais agentes de mudança com um modelo mais eficaz em projetos de capital e infraestrutura. Ficamos para a definição então, alternando 10 horas da manhã e 19 no horário Brasil, para quem nos acompanha de Chile ou por menos de Santiago, vamos intercalar os webinars às 9h da manhã ou às 18h ao fim do dia e para quem nos acompanha de Perú, Colombia ou por menos de Bogotá e Lima, vamos começar alguns webinars às 8h da manhã e outras 5h da tarde. Pode passar, por favor, Tiago. Bom, ficamos aí com algo em torno de 10 minutos, não sei se a gente tem aqui alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram colocar no chat, alguma sugestão para que a gente possa endereçar nesses 10 minutos finais. Em paralelo aqui eu vou agradecendo a participação de todos, chegamos aí pelo que consta aqui para mim acima de 125 pessoas, correto, Tiago? Correto. Participando do nosso e-coffee, chegamos a ter 250 confirmações, obviamente, a agenda, ainda mais nesse momento de pandemia, tem ficado cada vez mais complicada, mas vejo aqui nomes de vários amigos e colegas de profissão, acho que muito boa participação contar com a presença de todos vocês. E aí fica aí aberto, se tiverem alguma, Rafael Bueno, gostaria de participar ativamente da comunidade representando a Nexa, muito bem-vindo, Rafael. Pablo deu buenos dias. mais algum comentário, alguma sugestão? Marcelo, acho que um debate para o futuro seria a integração das iniciativas na cadeia de projetos com a governança e com as operações. Para quem conhece bem, Marcelo Figueiredo sabe que essa é uma pauta que ele sempre nos traz, é um desafio. Aí, Marcelo, acho que certamente a gente pode fazer até uma mesa de debate onde sua participação vai ser muito bem-vinda, acho que você tem muito a contribuir nessa comunidade, não somente nos bons papos que a gente tem sobre projetos, mas certamente será muito bem-vindo também. Está aí tomado nota, não é, Thiago? Exatamente. Mais alguma? Vocês vão promover treinamentos formais através da comunidade? Existem sim iniciativas, tá, Robson? Que a gente tem conversado aí com o Lloyd, com o CII, para trazermos treinamentos. A gente ainda não divulgou, mas certamente, dentro da comunidade, essa questão vai ser divulgada no momento pertinente. ainda está amadurecendo a forma e como viabilizar esses treinamentos e certamente a comunidade também vai ser a primeira a saber desses treinamentos formais. Obrigado pela pergunta também. No more questions? Nenhuma pergunta, nenhuma sugerência? Bom, acho que a gente está cumprindo o nosso horário também, acho que é importante ter esse, esse, essa disciplina, acho que vai ser fundamental aí para o engajamento de todos. A nossa ideia é nunca ultrapassar essa, esse tempo de 60 minutos no webinar. Queria agradecer demais, aqui fica um agradecimento especial aqui ao Tiago, que fez um trabalho, não somente ao Tiago, mas a equipe, né, para viabilizar esse, esse webinar de kick-off, não é só o webinar, né, obviamente, toda a estruturação que está por trás disso, requeriu um esforço muito grande, né, do, do Tiago. Na nossa parte aqui, nós somos voluntários, assim como também convidamos a todos que tiverem disponibilidade, né, a se voluntariar, contribuir com a comunidade, que o conceito de inovação aberta depende desse tipo de abordagem, que todo mundo esteja disponível a colaborar e a contribuir com experiências e conhecimentos. Estou vendo aqui algumas mensagens, a gente estava falando até hoje de manhã, então obrigado aí pela presença da Yara, Humberto, que sempre tem conversado também sobre isso, obrigado Humberto pela mensagem, queria deixar aí para saber, Rodolfo, Kleber, Lloyd, encerramento, se alguém quer deixar alguma mensagem final, da minha parte só agradecer, acho que vai ser uma bela oportunidade para a gente compartilhar conhecimento a partir desse kickoff. Obrigado pelas palavras, Davi, só comentando também o reforço, todas as dúvidas pessoal em relação à comunidade, vocês podem me perguntar diretamente pelo grupo ou para a Renata Rosa, que faz parte do nosso time também de comunicação, a gente ficará sempre à disposição para orientá-los. Essa sessão será depois disponibilizada, a gravação, para que vocês possam resgatar todos os temas e tópicos que foram abordados também. Obrigado a todos. O resultado da nossa pesquisa, das nossas pesquisas, né, Tiago? Vai ser... Só vou deixar agradecimento também à participação de todos, acho que é uma honra muito grande esse trabalho que a gente está com esse esforço grandioso para fazer, é um orgulho para nós todos aqui poder fazer parte desse desenvolvimento, a gente está trabalhando fortemente para trazer todo esse conteúdo e conectar todo mundo, acho que a mensagem de sempre é a questão da colaboração, então a palavra, acho que não sei como ela ficou lá na pesquisa, mas acho que colaboração das coisas mais importantes que a gente vem buscando aí, a gente quer ser o catalisador disso, canalizar todos vocês para se conectar, poder estar trocando experiências e melhorar o ganho de vocês, de todos nós dentro desse ambiente de projeto, é um orgulho muito grande para a gente poder estar ajudando, contribuindo isso na América do Sul, no Brasil, no desenvolvimento de projetos e para a nossa comunidade, a gente está muito feliz de estar podendo evoluir junto com vocês e queremos muito reforçar a participação de todos na comunidade por mensagem, e-mail, a gente tem vários canais aí que a gente pode interagir, a gente está aberto, vamos estar respondendo a todos e contamos muito com a participação de todos, obrigado pela participação mais uma vez. Vi aqui uma mensagem do Derli que quer já colocar o case feito pela Brás, acho que vai ser interessante, sim, Derli, depois a gente entra em contato, lembrando, a gente vai apresentar alguns canais para que esses temas sejam cadastrados, sejam apresentados, para que a gente de fato debata, aqui também não é só para trazer case de sucesso também, eventualmente talvez pontos, dificuldades que sejam compartilhadas, acho que aí fica a critério de cada um a forma de trazer. Muchas gracias a todos que estiveram aí de Chile, Peru, Argentina, Colômbia. Thank you for your time, Lloyd, you are our partner in this initiative, I'm so happy to talk with you every time, it's a great time to learn more about best practices in capital projects, thank you so much. Excelente, Davi, depois eu recomendaria a mensagem para ele, ele inclusive deixa uma mensagem a todos, agradecendo a participação e precisou se ausentarem virtude de um compromisso. Obrigado, pessoas. Bom dia a todos de trabalho. Obrigado, até logo. Até mais, pessoal, bom dia, obrigado. Parabéns, pessoal.